Chegou mais uma atualização aqui em Sanxia 8, vamos conferir tudo que chegou no servidor global e também as novidades do servidor chinês. Então bora lá, primeiro destaque é a chegada do Afrodite Sapuri aqui no banner, então ele já está disponível no momento que eu estou postando esse vídeo também. Hoje à tarde ou no início da noite vai ter aquele all-in para vocês avaliarem se a minha sorte está boa ou não e a gente bater papo durante a sumoração da minha expectativa sobre ele também. O Afrodite Sapuri ele não teve uma receptividade tão boa assim no servidor chinês e é uma das coisas que eu pontuo também na minha review que eu trouxe aqui dos 4 motivos que o maior problema do Afrodite Sapuri é depender da build inimiga. Então ele ficaria como um coringa também, ah estou a fim de usar o Afrodite Sapuri, estou vendo que o inimigo está usando muitos corandeiros, vou lá e eu jogo com o Afrodite Sapuri. Mas depois eu evito de utilizar talvez o Afrodite Sapuri porque o inimigo pode vir com o counter e não usando curandeiros por exemplo. Então tem que ter duas vitórias para poder jogar com o Afrodite Sapuri e usar ele como uma armadilha para o inimigo também. Então fica ligado, o Afrodite Sapuri ele trabalha nessa mecânica de jogar nas sombras, seria aí um coringa como é um areia chique e uma pandora sentada também. Que a gente adora usar por exemplo contra o Afrodite Divino. Então fica ligado, ele não é uma unidade tão ruim assim, mas é uma unidade bem situacional. A review dele eu deixarei aí nos cards para quem quiser aí meia hora de compilação de dicas do Afrodite Sapuri. Beleza, indo aqui para o próximo banner, temos o banner do Afrodite Sapuri da sua skin. E detalhe, veio com bugzinhos aqui, então vou falar também desses bugzinhos para vocês também e aguardar a nossa GT manifestar aí uma possível atualização que deve ser uma atualização de pequenos recursos para a gente. Continuando, teremos aí a Benção do Renascimento para escolher seu Cosmo Dual Speed e também a medalha do lutador foi resetada trazendo essa linda skin aí do Mu Divino. Referente ao mercado, não temos muita coisa boa assim, né? Mais do mesmo, destaque mais para o nosso caça ao tesouro para quem quiser fechar aí o evento ou ter mais recompensas do evento também. Lembrando que caso você faça recargas aí no Sunset Awakening, não esqueça de deixar aquela moral, né? Usando aí o nosso cupom e se você usa o aplicativo da Apetoide, onde você tem cashback também, link na descrição. Se você não sabe como que funciona aí o Apetoide, também tem um vídeo instruindo aí como usar, beleza? Outro detalhe também é que caso você queira ajudar o canal, além dessa forma de recarregando pela Apetoide, além do Valeu e também do Seja Membro, temos aí a Amazon, que você pode comprar qualquer coisa lá na Amazon, que não vai ter custo adicional nenhum para você, mas aí a Amazon passa uma comissão aqui para a gente. Então, isso aí ajuda demais o Nenzinho aqui. Referente ao Afrodite Sapuri, já está disponível aqui, né? O Seobana e também não vai ter atualizado na Loja Estrela. Somente semana que vem teremos aí o Saga Maligno e também a skin do Saga de Gêmeos. Na medalha do lutador, nós temos aqui a skin do nosso Buu, muito bonita. E a Benção do Renascimento, você avalia aqui qual cosmo você tem interesse aí de Dual Speed. Recomendação, use aí quando você tiver umas 50 pedras ou mais, para você não dar aquela flopada, né? Você gastar 30 pedras e não garantir a sua Dual Speed. Então, fica ligado se tem algum cosmo aqui que você tem interesse. Se não, aguarda aí o mês seguinte, já que esse evento está vindo aí mensalmente para a gente também. Indo aqui em Fortalecer, a gente já tem aqui, né? A atribuição das duas skins que já estavam spoilers desde a semana passada. Caso você queira ver os bônus também, vai estar aqui. Então, o Alfredo de Sapuri destaca que ele tem base 15, né? Só que está no evento super caro, que é o Caça de Tesouro. E temos aqui o Mood Divino, tomando aquele chazinho. Nunca vi gameplay dele, né? Porque meio que ninguém usa Mood Divino. Então, né? Estou interessado em enfrentar alguns Mood Divinos só para ver. Se eu pego aí alguns com skin, que eu acho essa skin uma das mais top aí do game. Beleza. Saindo aqui, nós vamos agora para o Jamiel. Isso, não falei para vocês, né? Lembrei ontem também de que o Jamiel já está rolando. Então, quem quiser pegar os dois baúzinhos estas aqui, que são baús melhor que o do Ares Galástica, disponível de 10 da noite à meia-noite, horário de Brasília. Só tem uma vitória e duas participações, que você já pega os dois baúzinhos aqui também. Referente a bugs, provavelmente não deve ter corrigido nenhum bug, tá? Inclusive os 5 picos, ontem estava bugado. Então, sábado pode estar bugado novamente, aí os 5 picos, domingo também. Então, não dá para ter muita expectativa. Se você aparecer missões de 5 picos, vamos perder recompensas aí. Falando em bugs também, no caça ao tesouro sim, está com bug, não veio na troca limitada. As rosinhas roxas, aí fica difícil demais a gente mostrar aqui, a gente imitando, pegando a skin ali do Aphrodite e Sapuri. Em destaque, fica aqui a poeira divina e a gemas para quem for dar tiro aí no Aphrodite e Sapuri, tá? Então, o que eu oriento vocês? É que caso vocês já são jogadores que façam recargas, né, e participam lá do caça ao tesouro, aguarda, né, até uma sexta-feira, até domingo, para ver se a GT lança uma atualização, um déficit de uma atualização bem pequena para eles incluírem aqui a troca limitada do caça ao tesouro, né? E nós, que é a free-to-play, vamos ter que aguardar. Se a GT, ela dá o bait mesmo, a gente fica sem a recompensa. Mas todas as vezes que aconteceu isso, acho que foi umas duas vezes, ela atualizou depois. Algumas vezes na própria quarta, outras vezes até sexta-feira, já que eles não atualizam sábado e domingo, até onde eu sei, né? A menos que tenha algum evento no fim de semana, eles estão de folga. Então é isso, tirando isso, recompensas nenhuma, é... diferentona, assim, é mais do mesmo também. Aqui no Volta a Passado é o modo Masmorra do Aphrodite e Sapuri para a gente coletar algumas rosinhas do submundo para a gente fazer aqui a troca, né, para pegar mais fragmentos de livros azuis e também gemas avançadas. Chegou aí o recrutamento de camarada, que eu já vi explorado desde a semana passada para vocês. E no caso, quem faz investimento aí no game para adquirir mais recompensas, a gente sabe que as recompensas do recrutamento de camarada são recompensas muito boas. E a gente tem um parceiro Lennon aqui no canal e eu deixo sempre o link na descrição dele, link não, né, o contato dele na descrição para você fazer lá um orçamento com ele e verificar se ele tem alguma conta camarada disponível. Só você chegar lá e falar, ó, o Nen me indicou aqui para você que aluga aí contas camarada. Caso ele tenha, ele vai te passar aí os valores e vai ver que é bem melhor do que fazer recargas aqui no game, tá? E aí ele aluga as duas contas, né, para você pegar todas as recompensas. Eu não tenho conta camarada, mas quem puder ajudar aí o Nenzinho a pegar mais algumas recompensas, vou deixar o meu código aí no comentário fixado, beleza? A Roda da Infortuna é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo porque eu esqueci de apertar o botão gravar, então já rodei aqui e essa aí foi a minha sorte. Temos aí o evento do recarregue do Afrodite, né? Eu acho que ele vai dar uma flopada, então aqui não deve ter muito rendimento, mas quem for pegar ele é mais uma opção também. O treinamento dele também, já que eu pretendo pegar o Afrodite Sapuri, né, nas minhas duas contas, vai estar disponível até a próxima terça-feira, quem investir nele vai ter uma restituição a mais, tá ok? Quem comprar a medalha do lutador aí nos primeiros dias também vai ter uma restituição adicional e o restante é mais do mesmo, restituição de vocação, missões com recompensas mais flopadas e é isso. Isso foi tudo que chegou no servidor global, beleza? Então a gente já sabe que em breve nós teremos aí o Sage também, ainda tenho que trazer um vídeo pra vocês do Sage, e, né, do Eros Galácticos, mas eu não estou achando, a galera não está utilizando tanto ele assim, mas ele ainda está no banner lá no servidor chinês. Mas se vocês quiserem ver o comparativo, o que o Sage e o Afrodite pode oferecer para sua conta de bom, vou deixar esse vídeo nas cartas, inclusive a gente tem aí uma prévia que será revelada a qualquer momento uma próxima unidade SS-EX e ainda não foi revelado, né, essa unidade SS-EX. Então fica ligado que amanhã ou sexta-feira pode ser revelada aí a próxima unidade pra gente, né? Tem o Defteros que chegou no servidor chinês hoje, eu vou gravar o vídeo hoje mesmo, mas vai ser prioridade a gente bater papo de quem vai ser revelado aí, confirmado para a próxima unidade SS-EX. Vai ser exclamação de Sapuri, vai ser alguma outra unidade, tá certo? Se não tiver revelação amanhã vai ser aí a análise das primeiras impressões do Defteros, se não vai sair na sexta-feira. Referente à atualização do servidor chinês, eu já postei para vocês aqui no fim de semana, né, no sábado ou domingo, que eu postei para vocês a atualização do servidor chinês. Então eu só vou mostrar agora nesse vídeo o que chegou hoje e uma única coisa que eu não havia mostrado na semana passada, beleza? Então, se a gente prossegue aqui, pô, não esqueça de deixar na moral com o seu like, a sua inscrição, se é possível compartilhar, vocês estão ligados, isso ajuda demais o Nen a continuar fazendo aqui os vídeos de Sansei Awakening. Então bora lá, chegamos aqui no servidor chinês. Primeiro é que ele já havia chegado, eu esqueci de mostrar para vocês, no COGS, eu tinha avisado, né, que iria chegar, mas eu não tinha mostrado. Mas está aqui, o nosso SEG já está no COGS, e talvez a próxima atualização do COGS, da reencarnação, ao invés da gente receber aquela chuva de personagens, três, cinco, a gente receba apenas um, que será, no caso, apenas o Grande Mestre SEG. Beleza? Então já fica aí essa informação pendente. O Death Terus, como já citei para vocês, ele chegou, eu devo gravar o vídeo hoje ainda, não sei se eu vou fazer live, mas, no caso, o Death Terus, ele está com a proposta, né, de usar suas explosões galácticas, já sem gastar skill, então, vamos ver se isso vai dar aquela flopada, ou não, contra o Tanato, Seraphina, Araxique, e por aí vai, né, ainda mais o Araxique, que vai receber buff no servidor global, vai ser um bom counter dele. Vamos ver como que vai ser essa situação aí, do Death Terus. Beleza, outras novidades chegaram aqui, eu não tenho certeza, e já tem muito tempo que chegou aqui, o Asmita, mas o Asmita vai ser o próximo a chegar no servidor global, não lembro dele ter aparecido aqui, mas acho que é a primeira vez que eu apresento aqui no canal, então, já fica a informação, a curiosidade, que a gente está igual aqui, o servidor chinês, que demora uns 4 meses para eles atualizarem isso daqui, então, vai demorar muito mais tempo agora, atualizar a lenda dos Cavaleiros no servidor global, que, né, nos últimos meses, estava a cada 2, 3 meses, lançando aí, uma lenda nova para chegar no servidor chinês, mas o destaque, é aqui no mangá, já que foi revelado o próximo mangá, que é o nosso Mano Gold, né, então, bom saber que é um personagem bem metagame, então, a galera gosta de utilizar ele, vai aumentar possivelmente a velocidade dele, mais o PV dele, né, já que ele trabalha aí com PV, e o Card já está disponível para fazer, então, se o Card já está disponível para fazer, nós temos acesso também aos atributos do Card também, então, mostrando aqui os atributos do Card, destaque para as suas 30 pontos, de velocidade, afinal de contas, é muito importante que o Card joga primeiro na sua build magma, antes do Doku Divino, por exemplo, ou do Shura, para que eles estorem o sangramento que o nosso Card vai usar também, e para que ele possa falecer mais na frente da fila também, né, e aí ele fica usando aquele tanto de ataque até finalizar a rodada. No caso, na build sentença, ele também é importante velocidade para ele, para ele tentar dar uma dedada assassina aí no inimigo também, fazendo com que, antes desse jogar, ele já consiga eliminar alguém, e aí ele vai dando várias dedadas e eliminando todo mundo ao custo de 1 de energia. Então, velocidade é muito importante, além disso, ele vai ter mais 4% para reforçar o seu dano, o seu ataque físico, e mais 1% de crítico e crítico aqui que ele vai ter também. Então, esses aí são os bônus para o Card, mas como sempre, né, os mangás, tem mais destaque aí, é os 30 de velocidade, né, velocidade que no mangá, a maioria das vezes, é o mais importante. Mas, é isso, galera, essas foram todas as novidades, chegaram no servidor global, chegaram no servidor chinês, e estamos aguardando ainda a novidade do servidor de teste, que é a próxima unidade SS-EX, mas eles devem chegar semana que vem. Essa semana, no máximo, deve ser revelada aí, acredito eu, no caso, quem será o personagem, que eu especulo que seja exclamação, mas é só especulação, temos que aguardar aí a confirmação. Então é isso, essas foram as novidades de hoje, já já eu posto aí para vocês o meu all-in, para a gente conferir se vai dar boa ou não, e bater no papo sobre não, aplodir que se apura durante a minha sumonação, aguardo todos vocês no próximo vídeo, tenham um bom dia, valeu e fui! E aí 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 E aí